Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como ouvir um áudio no WhatsApp antes de enviar, certo? Você vai enviar um áudio ali para aquela pessoa, só que você quer ouvir o áudio como ficou antes de enviar para ela, certo? Lembrando que isso é uma função nativa ali do WhatsApp, certo? Uma função original, bem simples, bem fácil de ser feita, só que geralmente a galera não sabe. Então vem comigo que eu vou ensinar para você agora como ouvir ali o áudio antes de enviar para a pessoa, certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui o WhatsApp, estou aqui em uma conversa com a pessoa e aqui eu vou começar a gravar o áudio, certo? Quando você começa a gravar o áudio aqui, certo? Eu vou deixar o áudio aqui, você está vendo que já está gravando o áudio. E como que eu faço agora para ouvir antes de enviar? Basta você arrastar um pouquinho para cima até aparecer o cadeado e soltar. Aqui você clica no botão vermelho, certo? De pause e aqui você pode ouvir. Preste atenção que eu vou ouvir antes de enviar. Basta gravar o áudio aqui, certo? Eu vou deixar o áudio aqui, você está vendo que já está gravando o áudio. E aqui agora, bem simples e bem fácil, ou eu posso apagar o áudio ou continuar gravando ou enviar para a pessoa, certo? Bem simples, bem fácil. Isso aí é uma função presente no WhatsApp, certo? E assim você pode ouvir um áudio antes de enviar para a pessoa que você quer. Que é para ver ali se o áudio está tudo certo, se você não disse ali, se você disse alguma coisa que você não queria. E assim você revisa o áudio antes de enviar. Então é isso aí, pessoal. Essa aí é uma função aí para vocês. E até o próximo vídeo. Aqui no caso eu vou só apagar o áudio, pronto. Bem simples e bem fácil. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e valeu!